Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje a gente vai tá fazendo uma coisa um pouco diferente tá como vocês podem ver aqui no python 3.5.shell a gente vai clicar em file e a gente vai clicar em new file feito isso a gente vai abrir essa janela e aqui a gente pode escrever nossos códigos a gente vai escrever aqui um simples programa tá por exemplo print é print é raio tá a gente precisa salvar esse arquivo vamos salvar esse arquivo em save as vamos salvar aqui na área de trabalho estimar como raio.py que é a extensão para o arquivo arquivos python clicamos em salvar a gente vai vir em run tá e a gente vai clicar aqui em run module que a gente tem o resultado da execução daquele programa a gente pode vir aqui tá editar isso aqui a gente pode tá salvando os scripts python essa é eu recomendo que vocês programam é através disso aqui ao invés do shell interativo aqui vocês podem escrever código e tá testando tá vocês podem fazer alterações etc bem isso aqui foi minha dica espero que vocês tenham gostado tá se inscreva no canal deixe o seu like comentários abaixo sobre vídeo de dúvidas elogios sugestões quem falou e foi